Você é especial, eu te ofereço uma dole Gente, vou falar um pouquinho aqui do Fotobusiness Nós estamos dando várias dicas aí pra você fotógrafo Aumentar sua rentabilidade nesse momento agora de pandemia Hoje eu vou fazer um ensaio do dia dos pais aqui com essas meninas maravilhosas Com esse pai maravilhoso É uma maneira de você aumentar sua renda aí Você que tem um estúdio fotográfico Você que não tem um estúdio fotográfico Você pode fazer ensaios aí na praia Aqui no nosso caso, mas se você mora no interior Você pode fazer ensaios aí em locais específicos da sua cidade E também utilize sua criatividade Às vezes um latinho você consegue fazer uma foto boa Bem iluminada, com a árvore de fundo Aí você usa sua criatividade aí Faça campanhas pontuais aí Que pode aumentar muito a sua rentabilidade na fotografia É muito importante essas datas pro fotógrafo Pro comércio em geral já é muito importante Pro fotógrafo mais ainda Aproveite, explore muito bem essas datas aí Tem um calendário aí de festas, de datas especiais E hoje eu vou mostrar pra vocês as fotos que nós vamos fazer aqui Dessas meninas maravilhosas Elas são muito apaixonadas por esse pai aqui Esse pai babão também Não tem como né Olha lá Então vamos lá Deixa eu ver Só pera só um pouquinho aqui Tá dando um pouquinho de sombra aqui na Tá faltando aqui Luiz, vamos ver Olha aqui meninas, mais um pouquinho Deixa eu ver Aí Vou mostrar algumas fotos pra vocês Desse ensaio Tá ficando maravilhoso Essas meninas sempre arrasam nos nossos ensaios Vocês já devem ter visto algumas fotos delas aí nas nossas redes sociais né Em breve farão 15 anos E uma novidade que nós estamos fazendo agora também Aproveitando esse momento Que é o momento que o trabalho do fotógrafo tá com pouco serviço, com pouco trabalho Nós estamos realizando ensaios fotográficos pra debutantes aí Que debutaram esse ano de 2020 E não fizeram festa Uma maneira de você registrar esse momento É você fazendo um ensaio fotográfico Um álbum fotográfico bacana Pra você eternizar esse momento mágico aí na vida de uma menina Vale muito a pena E nós temos vários ensaios E essa é mais uma maneira pra você fotógrafo Aproveitar esses momentos Mesmo que uma debutante não vá fazer uma festa de grande porte Você pode realizar ensaios fotográficos pra elas E vender álbuns fotográficos aí vai aumentar muito a sua rentabilidade Mas hoje vamos falar de dia dos pais E vamos fazer mais algumas fotos aqui desse pai maravilhoso Gente, uma dica muito importante Uma dica de ouro que eu vou dar pra você fotógrafo Hoje nós estamos fazendo aqui uma campanha do dia dos pais E a mãe, a Jana ainda tava ali sentadinha Você tem que aproveitar esse momento Já chamar a mãe Aqui dessas meninas maravilhosas Faça algumas fotos da família Depois quando ela sentar lá na frente do seu computador Pra escolher as fotos Com certeza Essa foto ela vai querer comprar Vai querer fazer um quadro Vale muito a pena você tá sempre aí De olho no seu estúdio Principalmente eu adoro Lá no meu estúdio Quando vai um avó Avó Um avó e um vô Eu adoro Eles gostam das fotos O menino pode A criança pode sair lá com Babando Pode sair De qualquer forma O vô fala Ah, essa foto ficou linda demais Então Prestem atenção aí Trabalha com calma Tá lá no seu estúdio Agende o horário Um horário espaçado Pra você não correr muito Nos seus ensaios fotográficos E Não perca a oportunidade Que nem Eu tava tirando foto das meninas com o pai Dia dos pais A Janaína presenteou o pai Com essa sessão fotográfica Com as filhas E a gente já aproveita Vamos fazer umas fotos da Janaína Ela veio com a Com a roupa do serviço Ali do trabalho Não tem problema Depois a gente tira a logo Marca no Photoshop Vale a pena você fazer fotos bacanas Aí da família Essa é uma dica de ouro Sorrisão Aí Pera aí A Jana fechou o olho Pera aí Fechou o olho duas vezes Pera aí Vamos lá mais uma Vamos lá Vamos lá Sorrisão aí Jana Mais uma Aí Pesquei Porque dá um Esse foi o nosso ensaio aqui do Dia dos Pais Obrigado Leandro Obrigado Isa Obrigado Gabi Queria agradecer muito essa família maravilhosa Que a gente ama muito E Acompanhe o nosso canal Fotobusiness Ative o sininho Que nós sempre estaremos dando dicas valiosas Pra vocês aí Amantes Apaixonados pela fotografia E você que está iniciando na fotografia Sempre uma dica nova aí pra você Melhorar o seu trabalho fotográfico E aumentar os seus rendimentos na fotografia E aí